Música Olá, bem-vindos ao Exército Notícias nº 58. Nesta edição você vai ver. Nona Brigada de Infantaria Motorizada assume força de pacificação no Rio de Janeiro. Corrida da Paz mobiliza militares e civis em Brasília. E mais um rodízio das tropas brasileiras na Minusta. Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Música No dia 18 de fevereiro teve início a substituição das tropas que compõem a Força de Pacificação no Rio de Janeiro. Após cerca de três meses de operações nos complexos do Alemão e da Penha, o Exército substituiu os mais de 1.600 militares da tropa da Brigada de Infantaria Paraquedista por efetivos pertencentes à 9ª Brigada de Infantaria Motorizada. Nós desenvolvemos então de forma intensa a nossa atividade aqui. Só como exemplo foram cerca de 10 mil patrulhas ao longo desses três meses, ao longo de todas as comunidades inseridas nos dois complexos. Isso aí nos permitiu um conhecimento muito grande de toda essa região e acredito a condição também de termos mudado a cabeça das pessoas no tocante e aquela aproximação que elas tinham com as lideranças de então. A intensa fase de preparação da 9ª Brigada encerrou-se com uma formatura de apronto operacional da tropa no campo de paradas General Zenóbio da Costa. No dia 18, outra solenidade já na área de operações, também com a presença de autoridades civis e militares, marcou o início do rodízio das tropas. É uma manhã histórica. Eu creio que nós aqui hoje estamos fazendo mais uma vez história no Rio de Janeiro. As minhas palavras são de gratidão pela tarefa que foi colocada ao Exército Brasileiro, e que o Exército Brasileiro, uma instituição tão unilicalmente integrada com a vida nacional, com a história do povo brasileiro, o Exército teve uma própria resposta à missão. Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, as unidades da 9ª Brigada foram assumindo as áreas de atuação e as tarefas atribuídas, inicialmente, às unidades paraquedistas, que retornaram aos seus quartéis para desmobilização e retomada das suas atividades normais. A Brigada Paraquedista é muito boa, mas a Brigada que está indo para lá é tão boa quanto porque pertence ao mesmo Exército. O nosso Exército, qualquer brigada, cumpre as mesmas missões que a Infantaria Paraquedista, com o mesmo valor, porque é o mesmo soldado, é um brasileiro fardado usando essa fada que a gente tanto vibra e gosta. Essas substituições de tropa são comuns neste tipo de operação e são realizadas, por exemplo, a cada seis meses no Haiti, sem prejuízo à qualidade do trabalho realizado. Com o objetivo de divulgar os Jogos Mundiais Militares, que acontecerão em 2011 no Rio de Janeiro, e também integrar as Forças Armadas com a sociedade, aconteceu a Corrida da Paz em várias cidades do Brasil. O Exército Notícia veio conferir a Corrida da Paz no Eixão Norte, em Brasília, evento que comemora o aniversário do sisme. No dia 20 de fevereiro, ocorreu na capital federal o Sisme Day Run, a Corrida da Paz. O evento acontece desde 2006 em diversas cidades do mundo e comemora o aniversário do Conselho Internacional do Esporte Militar. Hoje aqui nós tivemos a total integração das Forças Armadas com a sociedade. Nós teremos os quintos Jogos Mundiais Militares em julho, no Rio de Janeiro, de 16 a 24 de julho. A principal característica deste evento é o fato de não possuir caráter competitivo, fato que incentiva a participação maciça dos militares, familiares e outros segmentos da sociedade, além de ser aberto a todas as faixas etárias. Depois de quase sete anos de atuação da MINUSTA, Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, o país, que luta para se recuperar dos últimos acontecimentos, recebe o 14º contingente brasileiro. Sucessivas crises políticas, econômicas e sociais, com uma onda de violência capaz de colocar em risco a segurança dos haitianos e ameaçar a paz internacional. Um terremoto de efeito devastador que deixou acima de 2 milhões de desabrigados e matou mais de 200 mil pessoas. E mais recentemente, uma epidemia de cólera que tirou a vida de um número superior a 4.300 haitianos. Depois de tantos acontecimentos, a recuperação do Haiti segue seu curso gradativamente, sempre contando com o apoio da MINUSTA, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, estabelecida no país em 2004, pelo Conselho de Segurança da ONU e atuante até os dias de hoje. 80% da sociedade haitiana vive abaixo da linha de pobreza. O país sofre com a falta de infraestrutura e de serviços essenciais. Com o recente abalo sísmico, a situação ficou ainda mais caótica. Mesmo assim, as pessoas seguem em frente, driblando as dificuldades do dia a dia. Ao longo de mais de seis anos de atuação, a MINUSTA já contou com a participação de tropas de mais de 20 países. Atualmente, a Força Militar da Missão de Paz está sob o comando do General de Brigada, Paul Cruz. Os contingentes do Brasil conquistaram a confiança do povo haitiano e o respeito da comunidade internacional. A atuação do contingente brasileiro aqui é extraordinária. Não é a presença isolada de ou da sociedade civil, ou do exército, ou do Itamaraty. É uma presença de Brasil amplamente reconhecida pelo governo, pela população e pela comunidade internacional. Temos fé de que a missão do Brasil, não só de segurança, mas também contribuição ao desenvolvimento do país, como também na ajuda humanitária, fortalecerá cada vez mais a sociedade haitiana e ela conseguirá seguir em frente, conforme assim desejamos, e cumprindo a nossa missão de paz aqui no Haiti. Mais de 15 mil militares brasileiros já foram empregados na Missão de Paz no Haiti. De seis em seis meses, é realizado um rodízio das tropas do Brasil. Na fase atual, cerca de 2.200 militares retornam para casa, passando o comando para o 14º contingente. Entrego o comando do 1º Batalhão de Infantaria de Força de Paz ao Coronel de Infantaria, William Georges Felipe Abraão. Assumo o comando do 1º Batalhão de Infantaria de Força de Paz. Entrego o comando da Companhia de Engenharia de Força de Paz ao Tenente Coronel de Engenharia, Hamilton Teixeira Camilo. Assumo o comando da Companhia de Engenharia de Força de Paz. De imediato, o 14º contingente atuará na conclusão do processo eleitoral no Haiti. Nós temos uma participação com uma cooperação para o esforço logístico, com a entrega de material e recolhimento, e principalmente na manutenção do ambiente seguro e estável para que tudo corra bem e se possa, então, ter um novo governo legítimo no Haiti. Passar demais, Brasil! Nesse mês de fevereiro, foi realizada a passagem de comando do Brabate 1, da Companhia de Engenharia de Força de Paz e do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais. A passagem de comando do Brabate 2 está prevista para março, concluindo, assim, mais um rodízio das tropas brasileiras no Haiti. O Exército Notícias fica por aqui. Confira outras matérias sobre a Força Terrestre no nosso site. www.exército.gov.br Até o próximo programa! Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho